Aqui é mais uma morte, vocês vão voltar ali na casa, pra encarna deixar o like, beleza, vocês vão vir pra cá. E aí vocês andam em direção àquela escada, mas não é naquela escada, é apenas um ponto de referência pra vocês andarem. Quando vocês chegarem aqui vocês jogam, beleza, e aí vocês vêm pra cá, e aqui o metal aqui.